Será que todo empata também é uma pessoa narcisista? Qual é a relação entre os empatas e as pessoas narcisistas e por que há essa confusão? Bom, tem um cara muito famoso, não vou nem citá-lo aqui, mas ele é muito influente sobre o transtorno de personalidade narcisista. Ele possui um vídeo no canal dele dizendo que os empatas, os codependentes e as pessoas narcisistas são duas faces da mesma moeda. E aqui eu já falei para vocês que o que vem sendo chamado no senso comum de empatas, na verdade, são pessoas que têm aquela característica do autossacrifício. Então, por que algumas pessoas confundiriam assim? Qual seria a possível relação entre ser um empata e ser um narcisista? Por que é tão confundido já que os comportamentos na prática são completamente diferentes? O transtorno de personalidade narcisista tem por característica a ausência de empatia, os comportamentos egocêntricos não modulados pela empatia. E a pessoa empata, a pessoa com esquema de autossacrifício, ela tem por definição o direcionamento excessivo para o outro. A auto-violação, a auto-privação das suas necessidades para suprir a necessidade do outro. Bem, isso se dá, essa confusão se dá por duas características. A primeira delas é que nem todo comportamento que a pessoa faz pensando que está fazendo em prol do outro é um comportamento genuinamente empático. Quem nunca chegou num jantar, quem nunca chegou em uma roda de amigos ou em uma reunião de família e está lá aquele familiar que fica insistindo, de repente, para você beber num dia que você já falou algumas vezes que não quer beber. Ou que você não gosta daquele alimento que já está saciado e a pessoa fica insistindo para você comer. Ou que você não pode sair naquele final de semana e a pessoa fica insistindo, fica te prometendo um monte de coisa, porque na cabeça dela, ela supõe que está te fazendo um grande favor. É você dizendo que está mega atarefado de trabalho, tem que descansar, ou que está doente, ou que não pode. E a pessoa fica criando um contexto para parecer que ela está te fazendo um favor. Te oferecendo uma carona, dizendo que pega em casa a hora que você quiser e tudo. Mas ela não está usando a empatia genuína. Na cabeça dela, ela vai argumentar que sim. Que ela faz aquilo pensando em você, porque ela te ajuda, porque ela quer fazer tudo. Mas isso não é uma empatia verdadeira. A empatia tem, por definição, a capacidade de modular o nosso comportamento para se ajustar aos limites do outro. Para se ajustar à necessidade do outro. Então, uma confusão que as pessoas fazem em achar que todo empate é narcisista, em primeiro momento pode ser, porque muitas das pessoas que supostamente são empatas, que se dizem empatas, que se promovem como empatas, na verdade são pessoas com uma dificuldade do ajuste do comportamento social. São muito impulsivas, são muito incisivas, buscando suprir o outro, presumindo que estão suprindo o outro, elas deixam de ouvir a necessidade verdadeira do outro. Elas deixam de se adequar exatamente a como o outro busca e espera que ela haja. Então, essa já é a primeira confusão. Mas tem uma segunda confusão, que eu acho que essa tem mais a ver com um conceito técnico mesmo, e é importante a gente pensar. Quando a gente encontra artigos falando sobre esquema de autossacrifício, e eu vou deixar na minha área exclusiva de membros, viu gente? Aliás, aproveito para convidá-los aqui, quem não é apoiador do canal, quem está assistindo a live. Nós tivemos sábado agora a primeira aula sobre autossacrifício, exclusiva para membros, e além de uma aula mensal, uma reunião fechada, privada, que só os membros vão ter acesso, e após a aula você vai ter espaço para perguntar, para comentar, para falar comigo, para interagir entre os membros que ali estão. Você que está na área de membros, que é apoiador do canal, também vai receber conteúdo exclusivo, constantemente. Então, lá na área de membros do canal, quem quiser apoiar, basta procurar a opção Seja Membro aqui no canal, tem valores a partir de R$ 5,00 por mês. Você consegue ter acesso a grande parte dos recursos ali. Na área de membros eu vou colocar essa semana um artigo, um link de um artigo científico explicando essa questão que eu vou falar aqui para vocês agora. Quando você encontra, então, na literatura, falar sobre a origem do autossacrifício, em artigos como esse que os membros vão ter acesso, a gente encontra dizendo que o autossacrifício é uma compensação do esquema de defectividade. Olha que interessante isso. O autossacrifício é um comportamento altruísta, sempre. Ele é um comportamento motivado pelo outro. Então, eu estou me sacrificando, eu estou me doando para atender a necessidade do outro. Até aí, tudo bem. Mas qual é o problema? E qual é a curiosidade e o que faz muito sentido? Muitas pessoas criam esse comportamento altruísta não porque elas estão totalmente em paz com elas mesmas, totalmente seguras, totalmente realizadas, e por isso elas agora querem ajudar o outro. Muitas pessoas criam porque elas acham que elas são tão desajustadas, que elas são tão defeituosas ou, às vezes, tão sem valor, que a única forma de elas obterem aprovação do outro é através do sacrifício. É como se a cognição, o pensamento automático, estivesse dizendo para ela o seguinte. Bom, eu tenho defeitos e os meus defeitos me fazem ser uma pessoa com menos valor social. Porém, se eu fizer tudo o que o outro espera de mim, ele me aceita mesmo assim. Eu tenho defeitos, mas se eu estiver o tempo todo oferecendo ajuda, mostrando que eu sou uma pessoa boa, mostrando que eu não sou egoísta, a pessoa vai me aceitar, vai se conectar comigo, e quando eu precisar de um vínculo, eu terei esse vínculo aqui comigo. E olha que interessante, essa origem da defectividade é o denominador comum com o transtorno de personalidade narcisista, claro, entre outras características. Porém, qual é a grande diferença? Por que a gente não pode confundir empatas com narcisistas? Porque a estratégia da pessoa que desenvolveu o autossacrifício, a estratégia compensatória, veja, a pessoa tem ali, de repente, uma crença de defectividade, uma crença de desvalor, uma crença central de desvalor. Ela tem pensamentos de ser inferior, ela tem um histórico de bullying, o que quer que seja. O padrão comportamental dessa pessoa é doar-se para suprir o outro. O padrão do narcisista é, de forma rígida, de forma competitiva, de forma egocêntrica e sem empatia, tornar-se tão bom a ponto de poder desprezar o outro. O narcisista também acredita ser defeituoso, no fundo, no seu íntimo. Ele também acredita não ter valor, mas ele não quer se conectar com pessoas para compensar esse valor. Ele quer desprezar as pessoas. Ele quer se tornar tão bom a ponto de poder negligenciar a responsabilidade afetiva. Ele quer se tornar, por exemplo, tão rico a ponto de comprar as pessoas, tão influente a ponto de humilhar as pessoas. É uma estratégia arrogante. É uma estratégia de compensação através da grandiosidade, portanto, da falta de empatia. Então, aqui, a gente está falando que, embora tenha um estímulo inicial que pode ser semelhante, por conta de questões individuais, por conta de questões de ambiente, de outras características que a pessoa desenvolve, o empata, ele desenvolve uma estratégia empática, uma estratégia de conexão genuína com as pessoas, desajustada, excessiva, que o coloca em auto-sacrifício, e o narcisista desenvolve uma estratégia através do pensamento de grandiosidade, através da falta de empatia. E aí Obrigado.